A bola vai rolar no Mato Grosso do Sul, um dos estaduais mais jovens com o campeonato criado em 79, já que o estado se desmembrou do Mato Grosso em 75. E atual campeão, o Costa Rica Esporte Clube, inclusive foi fundado há apenas 21 anos. O Crec estreia contra o Náutico de Campo Grande, que veio da Série B do estadual. Aliás, três times surgiram no século passado, operário mais corumbaense e portuguesa. O operário estreia na segunda rodada contra o Cochin, que foi fundado em 2002. O corumbaense foi fundado em 1914. E o curioso é que o operário e o comercial, que hoje disputa a segunda divisão, são os únicos clubes do Brasil campeões em dois estados, tendo vencido o Summa Togrossense e o Matogrossense. Diante dessa realidade, há uma escassez de clássicos no campeonato. Talvez a quarta rodada é que apresente uma rivalidade atual, quando Costa Rica e o operário duelam, os finalistas da última edição. Mas apesar da falta de clássicos, a disputa é forte e houveram sete campeões diferentes nos últimos dez anos. Só que algumas equipes têm dificuldade de se manter em alta, ou de erguer a taça, como a que da Oanense, vissem três estaduais. E o que deixou uma imagem de pouca competitividade do Summa Togrossense foi aquela goleada sofrida pelo Naviraiense contra o Santos em 2010. Mas o operário chegou a disputar semifinal do Brasileirão de 77. O operário é o maior campeão, com 12 títulos conquistados. Corumbaiense e Costa Rica têm dois. Cochin e Vinhema têm um. E o operário é o único entre os cinco maiores campeões, que permanece na primeira divisão. Águia negra mais comercial, o Biratã e Sene estão de fora. Há um debate também sobre o número de participantes e a fórmula de disputa também. Sempre uma equipe fica de folga, a cada rodada. Cochin e Dourados folgam na oitava rodada, por exemplo. Isso pode quebrar o ritmo nas últimas rodadas. E como há estaduais pelo Brasil dando certo com oito clubes, seria melhor para conciliar com a Copa Verde e a Copa do Brasil. O operário jogará só a Copa do Brasil. Mas o Costa Rica tem que encarar os dois torneios, o que atrapalha o calendário. E então chegamos na décima rodada com o náutico Sul-Mato Grossense e o novo de campo o Grande Folgando. Aí se classificam os oito melhores para a fase final. O mata-mata terá partidas de ida e volta nas quartas de final, nos duelos das semifinais e na grande decisão. Será que teremos um campeão diferente de novo?